Olá pessoal, aqui é Claudinei Garcia de Cidade, Natureza e Companhia. Olha o que vocês estão vendo aí, é a Praia Martim de Sá. Sejam todos bem-vindos, viu gente? É a nova iluminação para Caraguatatuba. Já começou pela Praia Martim de Sá. Tá vendo como ela está? Essas fotos que vocês estão vendo aí. Tiraram a noite, gente. Ela está bem iluminada, para dar mais conforto para o turista e para os moradores, né? E começou pela Martim de Sá e vai até a região do Porto Novo. Eu vi que vai até ali, na Boca da Barra, onde tem o rio Juqueriquere. Então vai trazer muita segurança. Olha para você ver a faixa da areia na praia. Olha como é que está. Totalmente iluminado. Mais segurança, mais conforto, gente. E sei também que já vi em algum lugar escrito que o prefeito vai colocar também câmera de segurança para dar conforto aos moradores e todos os turistas, né? E essa iluminação é para isso também, para ajudar, para poder enxergar melhor o que está sendo feito. Tá vendo, gente? Só aqui do nosso canal é que vocês encontram notícias como essa. Então, nos ajude aí. Compartilhando, se inscrevendo no nosso canal, fazendo que chegue mais longe. Tá vendo aí? Olha que bonito vai ficar Martim de Sá, gente. Olha a iluminação na areia. Preste atenção. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.